Nossa Máquina do Tempo aterriza hoje no ano de 1973, há 50 anos. E se você tivesse nascido 5 décadas atrás? Quem viveu naquela época sabe muito bem como as coisas eram diferentes de hoje, em termos de cultura e tecnologia. Afinal, não havia internet e ter telefone e televisão em casa era algo luxuoso. Coisa de gente rica. Mas se você não era essa geração, vai descobrir como seus pais ou avós viviam no início dos anos 70. Se liga até o final do vídeo para não perder nada. Os anos 70 começaram com a conquista da Copa do Mundo de Futebol e o Brasil se tornou tricampeão. O movimento hippie, que surgiu ainda na década de 60, nos Estados Unidos, chegou no Brasil nos anos 70 e trouxe esperança aos jovens que sonhavam com uma sociedade mais justa e livre. Em 1973, no Brasil, nosso presidente era Emílio Garrastas do Médici, o terceiro do regime militar. Ele governaria até o ano seguinte, sendo substituído por Ernesto Geisel. A população, que girava em torno de 102 milhões de brasileiros, também foi atingida pela crise do petróleo, causadora de uma terrível recessão em escala mundial. Moeda e poder de compra A moeda corrente no país era o cruzeiro, que tinha entrado em circulação em 1970. E as notas eram assim. Em maio de 73, o salário mínimo foi estipulado para o valor de 312 cruzeiros. Nas prateleiras dos mercados, o açúcar custava 8 cruzeiros, o quilo, e um litro de leite pasteurizado, podia ser comprado por 4 cruzeiros e 10 centavos. De acordo com o jornal do carro, uma Brasília, ano 73, custava em torno de 20.800 cruzeiros, equivalente a cerca de 19 mil reais em valores atualizados. Mas, comprar carro não era fácil não, viu gente? Não havia financiamento para isso, e você só compraria um carro se tivesse o dinheiro vivo, ali na hora. E por falar em carro, ter telefone em casa era literalmente coisa de gente muito rica. Uma linha telefônica residencial poderia custar o preço de um carro zero. Escola há 50 anos Nesta época, os governantes estavam decididos a erradicar o analfabetismo e profissionalizar os estudantes, para que terminassem os estudos, prontos para o trabalho. A alta busca por cursos de ensino superior aumentou 300% nessa década, e por isso, foram criados os vestibulares. O ensino básico no Brasil se dividia em duas categorias. O primeiro grau, que corresponde ao ensino fundamental, e o segundo grau, o mesmo que o ensino médio atual. Não existia pré-escola. A educação escolar começava de 6 para 7 anos, mas não era obrigatório. Por isso, havia as salas da primeira série com alunos de 6 anos, que entraram na idade de 6. Havia matérias como educação moral e cívica, que aprimorava o caráter do aluno e cultuava o amor à pátria. As meninas aprendiam oericultura, uma disciplina que ensinava como cuidar corretamente de um bebê durante o primeiro ano de vida. Muito diferente de agora, né? Carros, motos e bikes Os carros populares da época eram o Ford Corcel, o Fiat 147, a Brasília E o sempre na moda Fusca. Um dos carros mais caros do país era o Landau versão Galaxy, usado por gente muito rica e políticos famosos. A moto mais cobiçada pelos rapazes foi, sem dúvida, a Honda CB 350, lançada em cores vibrantes como verde, vermelho e azul piscina. O sonho de todo jovem. Mas se você é amante do pedal, poderia ser dono de uma belezura dessas, a Monarque Barra Circular, que foi a febre da época. Ou então, poderia pedalar em uma belíssima calóia berlineta, que era o modelo mais amado das mulheres. Moda há 50 anos Se sua mãe e seu pai eram jovens nessa época, eles se vestiam exatamente assim. O início dos anos 70, adotou o visual hippie, com suas calças boca de sino e vestidos larguinhos, cheio de flores e franjas. As estampas, psicodélicas e coloridas, vieram com força e foram moda durante toda a década. A calça jeans ganhou popularidade e nas noitadas das discotecas, o brilho estava presente até mesmo nas meias. As sandálias de plataforma vieram com tudo e as bolsas de franja e crochê ficaram em alta durante toda a década. As meninas passaram a usar sombras mais coloridas, como verde, rosa e azul. Ao mesmo tempo, o rouge recebia várias camadas e deixavam as bochechas bem marcadas. As musas nacionais eram mulheres como Vera Fischer, Miss Brasil em 69 e Nádia Lip, atriz de porno chanchadas. Os rapazes, como podem ver, usavam roupas coloridas, calças boca de sino, camisas floridas, paletóis xadrezes e o famoso sapato pata de elefante. Esportes e lazer O futebol era o esporte do tempo, não havia olhos para outro. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973 se chamava Campeonato Nacional de Clubes e foi a 17ª edição, tendo Palmeiras como bicampeão. Pilotando um Lotus Ford, Emerson Fittipaldi foi campeão do Grande Prêmio Brasileiro, levando também o Campeonato Mundial desse ano. Na música, tivemos a ascensão do maior astro do rock brasileiro, o talentoso Raul Seixas. Ao mesmo tempo, o grupo Secos e Molhados de Neymato Grosso teve três músicas nos topos das paradas. Sangue Latino foi a mais tocada nas rádios em todo o país. A novela Selva de Pedra, exibida pela Rede Globo, parou o país com um sucesso nunca visto antes. Contava com os atores Francisco Coco, Regina Duarte, Dina Sfati e Carlos Vereza como principais protagonistas. Pela primeira vez, a TV brasileira fez uma grande produção voltada para o público infantil, lançando A Vila Sésamo na TV Cultura. O programa foi um marco da televisão brasileira, carregando um sucesso esplendoroso por vários anos à frente. Tragédias Em 1972 e em 1974, tivemos dois grandes incêndios no país. Ambos aconteceram em São Paulo, nos edifícios Antraus, deixando 15 mortos, e no edifício Joelma, com 187 mortos. Em 1973, um avião brasileiro precisou fazer o pouso de emergência em Orle, na França, devido ao incêndio no banheiro. O acidente da Varig deixou 123 mortos. Entre os 11 sobreviventes, apenas um era passageiro. O sobrevivente brasileiro com 21 anos à época ainda está vivo, e se chama Ricardo Trajano. Que tal? Acha que teria sido bom viver há 50 anos? Deixe um comentário! Legenda Adriana Zanotto